Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio de Uma Aventura pela Solidariedade, meu nome é Tuga Davis, e nós estamos numa tentativa de chegar à fronteira do Minecraft, onde vamos encontrar a World Border, já não falta muito, já só faltam 29.999.221 blocos, fantástico! Como podem ver, temos aqui o nosso IDhole, eu andei a escavar um bocadinho aí para baixo, durante a noite, aproveitar, vou deixar aqui o meu Far, vou deixar aqui o Far, não, o Crafting Table não quero deixar, vou levar comigo, vai fazer falta, anda cá, anda cá fofa! Como vocês podem ver, o IDhole tem aqui marcado episódio 1, Agosto 2014, vamos tirar aqui, vamos abrir aqui o F3, que é para tirar as coordenadas, e ficar marcado para futuros, para futuros qualquer coisa, se alguém quiser, se alguém quiser seguir o mapa do princípio ao fim, vai poder seguir, e vai poder parar aí nos nossos IDholes. Entretanto, apanhámos um ironzinho, como bem, já estou aqui full iron e tal, como mais? Ah, encontramos dois diamantes, um bocadinho de gold, um bocadinho de lápis, nada de especial, e temos aqui uma comidazita, não é muita, por acaso, já só tenho oito porkchops, oito porkchops, deve dar para um bocadinho ainda, ainda dá para andar um bocadinho. Bem pessoal, acho que o episódio de hoje deve começar por agradecer, deve começar por agradecer a todos vocês, e mais alguns individualmente, pelo apoio que vocês demonstraram a esta série, logo desde o primeiro episódio. Eu, honestamente, não sei, eu não estava à espera de uma reação tão grande, um apoio tão grande, pelo menos logo nas primeiras 24 horas. É bom sinal, é sinal que está a valer a pena, é sinal que há mais pessoas a partilhar da minha opinião e a partilhar da minha maneira de pensar e por aí adiante. Sim, aquilo que nós precisamos é de mais atitudes deste género, o que precisamos de mais é a solidariedade, uns com os outros, eu já não preciso daquela chip, que eu já apanhei umas pontas, já temos uma cama, e eu já consegui dormir. Olha, temos um planes aí à frente, fantástico. E eu quero-vos agradecer, porque vocês não imaginam o prazer que me deu e o sorriso que foi para mim, mas vamos aproveitar porque a comida, não é? Elas agora dão um mutom, vamos aproveitar o mutom delas, de rever as vossas reações, os vossos comentários, o vosso apoio, praticamente incondicional, é indescritível. É indescritível aquilo que eu senti quando vi a vossa reação ao VIP, ok? E é por isso que eu vos estou a dar, não sei se vocês sabem, mas isto é um episódio de bónus, ok? Isto é um episódio de bónus. A série é suposto ser uma vez por semana e já tem horários, para aqueles vocês que quiserem saber a série. O horário desta série vai ser ao domingo, às 6 da tarde, como já é normal, os vídeos ao fim de semana. Saem um bocadinho mais cedo durante a semana, saem um bocadinho mais tarde, saem às 8 da noite durante a semana. E durante a semana saem, então, saem, durante a semana saem às, eu até fico sem palavras, durante a semana, não fico sem palavras, fico sem raciocínio. Durante a semana saem, vai sair então, às 8 da noite, como já é normal, e ao fim de semana saem às 6 da tarde. E este vai sair, então, vai ficar para sair ao domingo, às 3 da tarde, neste caso, porque é domingo, é fim de semana, e agora estou aqui a pensar se vamos por aquele lado, ou se arriscamos ir por aqui. Se quer não fazemos um barquinho e vamos por aqui, não. Vamos por aqui, vamos dar aqui um barquinho de nisito, e tal, e não sei o quê. Entretanto, pessoal, nós continuamos a angariar fundos, ok? Eu ainda não sei em relação à monetização dos vídeos, porque o YouTube leva tempo a fazer, digamos, as contas e a dar os valores da monetização. Mas, entretanto, vão estar disponíveis de episódio para episódio, vão estar disponíveis juntamente com o bolo total, mas, neste momento, já angariámos 6 euros e qualquer coisa, ok? Já faltam mais para o nosso... Onde é que nós íamos parar? Uou, o barco estava ali e nós ficámos ali atrás, fantástico. Porreira, é para isso que eu apanhei um barco, estás a ver? É para, tipo, andar aqui na água. Oi, 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 Creeper, Creeper, Creeper alert. Creeper, vai te catar. Oi. Creeper alert. Opa, my god. Pronto, já passou, já passou o sal. Não aconteceu nada. Eu, realmente, não aprecia nada morrer. Porque morrer significa voltar atrás e ter que fazer... Ter que fazer a viagem toda novamente. Também não andámos muito. Desde o... Desde onde fizemos o spawn point até agora, ainda não andámos muito. Vamos aqui mais uma vaquinha. Ok. Apanhamos aqui mais uma carnesita. Correira. Está aqui outra. Vamos apanhando. Vamos apanhando e conforme... Oi, não. Eu não vou para ir para baixo. Eu não quero ir para baixo. O que é pensar é como é que nós vamos passar aqui... Qual é que é a melhor maneira? Vamos tentar passar ali no meio daquela cordilheira. Tentar chegar ao nosso destino. Quero chamar a atenção. Se... Se algum de vocês que me está a ver For proprietário de uma empresa privada Tiver algum tipo de negócio que queira... Ui, nós estamos cheios de porcaria connosco. Ah... E temos que comer, não é? Vamos ter que comer. Vamos pôr aqui as cookpockchops. Vamos comer um bocadinho. Vamos ver se... Não perca aqui o raciocínio. Entretanto, eu estava a dizer... Uau, fantástico. Eu estava a dizer que se algum de vocês For proprietário de uma empresa privada Ou tiverem algum tipo de negócio E quiserem patrocionar algum dos vídeos De uma aventura pela solidariedade, ok? Referir novamente que o dinheiro para patrocinar estes vídeos É para entrar no bolo, ok? Do dinheiro que vai ser doado no futuro A uma instituição de caridade escolhida por vocês Só que ver se a gente está a ir towards positive Z A gente tem que ir para aquele lado A gente pode passar aqui Vamos tentar... Vamos tentar ir já por aqui assim Ui, vamos tentar passar aqui esta... Só por uma formazita, não? Acho que... Foi uma má escolha Foi uma má escolha Por isso, se algum de vocês quiser patrocionar algum dos vídeos Estejam à vontade para entrar em contacto comigo Através de e-mail, facebook ou coisa do género E nós iremos ajustar em qualquer coisa Eu não tenho qualquer valor fixo Sobre... Sobre quanto é que vai custar Um... Cada episódio de... Uma aventura pela solidariedade, ok? Neste momento, a única coisa que vos vai custar É aquilo que vocês quiserem doar Para patrocinar esse episódio em específico E será um episódio bónus, ok? Será um episódio... Será mais um episódio Numa semana Será um episódio extra numa semana Indicando completamente À vossa empresa Ou ao vosso negócio Eu queria chamar a atenção disso Porque eu, entretanto Fui contactado por uma pessoa Que estava interessada E estamos a tentar falar Estamos a ver Qual é que vai ser a minha maneira De fazermos isso, ok? E como é que se vai proceder Como é que se vai proceder isso E, entretanto, eu queria-te perguntar A ti, pessoalmente, ok? Na tua opinião pessoal Qual é a tua instituição De solidariedade preferida, ok? Para nós podermos dar aqui Uma vista de olhos E podermos falar sobre ela Num episódio futuro Por isso fica aí Fica aí, então, a diga Vocês usarem a secção dos comentários E dizerem-me Olha, a minha instituição De solidariedade preferida É esta Se tiveres mais alguma informação É sempre bem-vinda, ok? Podes mandar depois, então Por mensagem privada Ok, creeper alert, pessoal Creeper, creeper Zobby Vamos tentar passar muito rápido Oi, oi Eles vêm aí Eles vêm aí Vem um aqui pela esquerda Não? E nós vamos por onde? Eu acho que nós temos que ir Para ali, para aquele lado Acho eu Acho eu Oh my god Oh my god Vamos tentar Tentar pôr-nos aqui a salvo E ver novamente Eu tenho que arranjar uma bolsa Towards negative Z Towards positive Z Nós temos que ir para este lado Temos que ir por aqui em frente Estamos a ir bem Por isso Vamos tentar passar aqui Ver se há aqui uma passagem Eu estou a ver aqui luz Pelo menos Ok? Por isso Vamos tentar passar por aqui Excelente Excelente Ou não Não, oh creeper Era suposto que Estás com ele Não era para estar comigo Obrigado Obrigado creeper Foste muito simpático Sim senhora Oh my god Oh my god Eu entretanto Estou a tentar trabalhar Também no website Ok? Tivemos aí uma Tivemos aí um atraso Ok? Eu já queria ter o website No ar Mas tivemos aí Um pequeno atraso Um pequeno contratempo Nada especial A série vai durar Vai durar por Por muito tempo Por isso Não tem problema Se ainda não temos Se ainda não temos O website disponível O site Que vai estar disponível Vai estar disponível Para Para a série Ok? O site vai ser Vai ser Vai ser basicamente Por causa desta série Mas Vai ter também Tudo o que tem a ver Com o canal Só para Só para que vocês Fiquem já avisados Que Como é que nós vamos fazer Aqui Eu por acaso Tinha aqui um balo d'água Podia usar o balo d'água Se realmente sou esperto Era isso Que eu fazia Mas não era assim É Assim Oh Exatamente Oh para isto Oh para isto Fantástico Tentar não Não ir mais depressa Que a água Se não Agora a água Está a vir Ah isto é Isto é lindo Eu estou a adorar Este Este mapa De Como é que é De Ops De Amplified Para mim é fantástico Estou a adorar Estou a adorar este mapa De Amplified Ok? E no futuro O mapa vai estar disponível A vocês também Se vocês quiserem fazer O download do mapa Ok? Vamos só andar aqui Mais uns quantos Mais uns quantos episódios Eu estava aqui a pensar Tenho que fazer uma bolsa E em princípio Ah não Não temos redstone Não Eu não tenho Não apanho a redstone Mas tenho que ir apanhar redstone Porque é mais fácil Se a gente Se a gente apanhar Uma bolsazita Não Se a gente tiver uma bolsa Os que vamos estar sempre A fazer F3 E a ver Onde é que vamos Ok? Agora parece-me Que vamos ter que subir isto aqui Alguns de uma maneira Ou de outra Vamos ter que subir Por isso Acabamos nós Com o nosso cobblestone O melhor amigo do Do alpirista É o cobblestone Pelo menos no No minecraft Ok? Sobre a Solidariedade Porque aliás É sobre isso Que se trata esta série Não é? E convém também Falar um bocado Sobre a solidariedade Ah Quero Quero chamar a atenção Ah Para uma iniciativa Da qual eu tive Conhecimento Eu não sei se a iniciativa Ainda está a correr Ou não Mas Fica a atitude Fica a atitude Porque às vezes Isto super chama a atenção Que às vezes Solidariedade Não é só Não é só aquela coisa de Ah olha Está aqui Está aqui dinheiro Toma lá Pronto Olha já fiz a minha solidariedade Já fiz a minha boa ação do dia Dei dinheiro A alguém que precisava Não tem propriamente A ver com isso A solidariedade Não é só Não é só isso Não é só Só dar dinheiro Existem muito mais maneiras De Eu acho que a gente tem que ir Em direção aqui E é Por isso vamos tentar Se calhar dar a volta Para ali Não Não Vamos já primeiro Para aqui Meio pelo meio Oi Coleco Que é normal Solidariedade Não é só isso Ok Solidariedade Não é só isso E eu vou-vos dar o exemplo De uma De uma De uma rede De supermercados Portuguesas Portuguesa Que Há uns tempos atrás E cá está Eu não sei se essa promoção Ou se essa Se essa ação Ainda continua Em Funcionamento Ou não Se continua a existir Continua a existir Ou não Está aqui mais uns coelhozinhos Depois apanhei estes coelhozinhos Para o jantar Olá seu coelho Estás a voar coelhozinhos Serias Onde ias voares Ok Dá cá No tal Oh Tadinho Eu tenho que ver Para que é que servem As patas de coelho Portanto já está a ficar de noite Ou está a começar A querer chover Não sei Eu tenho As coisas desativadas Eu tenho Mas não É capaz de estar a ficar É de noite Mas eu estava-vos a falar Daquela Não Matas a galinha Levas a galinha contigo Não é? Por favor O que é que a gente tem aqui Que pode dispensar? Cobblestone Vamos dispensar aqui O Cobblestone E depois ver se Vou aproveitar Para cozinhar isto tudo Ui Agora Acho que vamos tentar Passar por aquela cordilheira Ui Passar por aquela cordilheira Ali Está mesmo a ficar de noite Até é na altura de Fazermos o nosso IDHall Ok E entretanto Vou-vos falando Desta iniciativa Então a iniciativa Consistia em ajudar A SOS Animal Ok Que cá está É uma instituição De É uma instituição De solidariedade Solidariedade com os animais E os animais Também Também Precisam de solidariedade Ok Os animais também precisam De ser bem tratados E por aí adiante E esta instituição Em particular Aquilo que Aquilo que fez Foi E dizer Olha Uma parte Daquilo que Nós fizermos Com a venda Da ração Para os animais Ok Reverte a favor Da instituição SOS SOS Animal Por isso Cá estão a ver pessoal Reverte a favor Neste caso Não referteu a favor A nível de dinheiro Mas a nível de ração Para que essa Para que essa associação SOS Animal Pudesse alimentar Uns animais Que estavam necessitados Sejam Cães de rua Sejam gatos Sejam outros animais Que tenham sido maltratados E estejam a abrigo Eu espero que Vocês tenham gostado De este episódio Não se esqueçam Que vou ficar A guardar Ficar a guardar O vosso apoio Como foi no último episódio Não é? E vou ficar a guardar As vossas opiniões Então sobre A vossa instituição De caridade A vossa instituição De solidariedade Social preferida Ok? Vamos dizendo aí Digam-me Mandem por mensagem Também Se tiver mais alguma informação Extra Para me dar sobre A gente poder Falar sobre Essa mesma instituição Aqui num próximo vídeo Comigo O Tuga Davis Nesta Uma aventura pela caridade Em direção À fronteira Do Minecraft Ou do mundo de Minecraft Terendo isso Abraços e beijinhos Até à próxima Para mim foi um prazer Estar aqui com vocês Ainda para mais Porque foi um episódio bom Até mais